Música Imperatriz do forte Começou com o trecho lá Foi o ponente da composição do trecho Foi o gol e foi o gol 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 A esperança de ver o impossível Nossa Senhora traz a paz Que cheio de marido Nas margens do rio O âmbito azul surte É a padecida Padre, o rei da rua, o Brasil Todos os santos da verida O meu caminho a destilar A escola do povo vai cantar Eu quero ouvir Botinha, botinha, botinha Padre, a coroa, o aberto rosa Que que era triste, beijo no chão Oi, 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 oi Essa é a raiz Vitória nesse chão Padre, o rei da coroa, o aberto rosa Que que era triste, beijo no chão Que que era triste, beijo no chão Que que era triste, beijo no chão Muito lindo esse carro Muito lindo o carro, dono O Espírito Santo abençoar Ótimo que virou A venda Tudo o tempo, que polluziu no chão O livro que chegou A veitação de pedido É a raiz Que que era triste, beijo no chão Que que era triste, beijo no chão Que que tinha triste, beijo no chão E inespero que era triste, beijo no chão Que 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 era triste, beijo no chão Eu não vou fazer uma vez só pra saudar Eu vou enxar, eu vou enxar E eu vou enxar, com eu morro Deixar, geradilhar Associa da vida Mas o teu amor Os meus 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 meus! Eu não vou fazer uma vez só pra saudar Eu vou enxar, com eu morro e o meu amor Abenço a esperança Uma honra de esperança No reino imocível Nossa senhora vai ser mais Que chega assim, mas não achei dormindo O barba só sozinha, é a parecida A glória do Brasil, todos os santos anteriores O meu nome não é destilada, a escola do povo A escola do povo, 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 a escola do povo Valeu! Canal do aniversário Porta Bandeira Daniel Prada e Gabriela Maia Canal do aniversário Porta Bandeira Daniel e Gabriela Canal do aniversário Porta Bandeira Obrigado Lucie Canal do aniversário Porta Bandeira Não está logicamente Auto Paz da Bandeira O que é isso? Abertura 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 Amém. 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 Amém.